E aí pessoal, beleza? Aqui tá com vocês, Alex fazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai começar uma loucura aqui. Vamos passar até em cima do trator do Valtra com o Valtra Real com o Valtra de papelão. Ficou até que bom, só que a porta ficou um pouco mais baixa, mas a gente vai dar no meio, porque a gente vai fazer um vídeo bem da hora, porque senão o próprio vento da natureza e a chuva vai destruir. Porque como eu disse, o barracão é fechado tudo, mas tem onde o trator entra, não é 100% fechado, um negócio com vidro. Aí qualquer vento, sereno, papelão entorta, tudo. E a gente vai tentar arrastar ele aqui pra fora, né? Vai dar o fim, agora vai acabar. Agora, porque senão a própria natureza vai acabar. Mas já deixa o like e se inscreve no canal. Encaiou aí, meu jovem? Encaiou, cara. Vai bem devagarzinho, joga o trator pra lá pra ele ficar meio de lado. Tá bom, vem lá, já tá com o repolho. Aí a gente tem umas partes que a gente não pintou, porque a gente vai destruir, senão vai ventar, vem de lá pra cá, destrói. Mas não ficou feio, só aqui que ficou baixo, né? Não tem como fazer tudo 100%, banco, porque é difícil. Ainda mais com papelão, né? Quem é que é o Tutu? A minha opinião. Senão a turma não sabe. Vai, devagarzinho, sai, mãe. Não, não, sai, sai. Corre! Vai bem devagarzinho. Puxa pra lá, ó. A gente vai destruir. Vai devagar. Vai bem devagar. Tá andando. Aí vai, pode ir indo. Acho que não tem nenhuma roda abrindo. Tem que jogar mais pra lá? Tem que virar a roda. Calma aí. Ó, já tem umas partes destruindo ali, ó. Aqui o próprio papelão vai saindo, não tem como. Ele tá andando. Vai bem devagarzinho. Porque se destruir aqui vai ser foda. Calma aí, calma aí. Calma aí. É, pessoal, é foda. O certo é nós fazer aqui mesmo, né? Pessoal, a gente acabou arrumando ele com a mão mesmo. Foi muito mais fácil. Em 10 segundos, com o trator, ele ia acabar saindo. A própria fita que o Orvalho já algumas vezes cruzou, não tem mais o que fazer, né, Pedrinho? Não. E se a gente não fizer um vídeo louco assim pra vocês, vocês gostam desse vídeo pra... Com a moto não nada, senão nós se matamos. É. Vamos com o trator, não vai né, converso. Deixa eu arrumar ele aqui. Deixa eu arrumar ele aqui. Deixa eu arrumar ele aqui. Já era? Já era. E uma vez só, coloca o repleto. Eu fiquei com medo desses negócios aqui, pessoal. Vindo o olho, né, porque ali não tem proteção, né? Eu já... Nossa, quer passar uma vez? Não, não. A maior parte já foi, né? É, já. Ó, agora é destruir isso daqui. Muito obrigado pela sua ajuda. É nóis. Porque deu trampo, pessoal. Só que eu já disse, nós não ia deixar aqui. Tempo de chuva. Ia acabar descolando, ia cair. Aqui foi mais legal. Ele ia passar uma vez, mas destruiu tudo. Eu vou destruir a capota agora. Baneco. Deixar ele sozinho. É muito rápido, né, cara? Segura a câmera aí. Vai gravando aí. Senão eu não vou conseguir voltar. Olha aí a mágica. Calma aí. Ele vai passar o dedo. Se fodeu. Deita lá no meio. Oi? Deita lá no meio. Você é louco? Por que você vai levar lá no meu filho? Acho que tem tudo. Ih, é que ele quer distragar a casa do filho. Não, eu sou o limite. Calma. Não faça o desligado que é que ele for. O que o alheio? Qual é? Bora Infelizmente se foi pessoal Ele vai guardar aqui Não fiquem tristes pessoal que eu fiz isso Não fiquem tristes que eu fiz isso pessoal O próprio tempo ia destruir E ele estava aqui há muitos dias Precisa guardar trator, caminhonete, fica no sol Não pode deixar isso daqui E agora ele fica em pé, agora arame não quebra Agora nada quebra, você vê como que é E aqui está o Valtrão Esse daqui é o original Agora tudo guardado aqui, já era o trator Muitas graças Vai levar sua maletinha de construção? Finalmente terminamos, já destruiu Não fiquem bravos pessoal comigo Ele destruiu do nada Já era a minha ideia Porque quando a gente começou a construir Eu vi que o próprio vento, o orvalho Começou a destruir Então ali já ia destruir de qualquer jeito Então a gente fez um vídeo zoeira Deixa o like, se inscreva no canal Não custa deixar o like pessoal Dá muito trabalho Agradeço o meu amigo Pedrinho Que ajudou desde o começo Ele sempre está ajudando nos projetos Muito obrigado A todos os meus amigos que me ajudam Claro Mas ele sempre está aqui Está me ajudando Não é fácil Tem que pensar nisso, aquilo Então se você deixar o like Já ajuda eu, já ajuda ele Já ajuda o canal A sempre está crescendo Vamos tentar fazer construções muito boas Me siga no Instagram Ele está aparecendo aqui embaixo E não perca os próximos vídeos Está muito legal Nesses próximos vídeos Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo É nóis Falou E lembrando Tem construção que fica melhor Tem construção que não dá para fazer perfeitamente Como a mesa de sinuca Ainda está ali guardada Quer ver? Antes de eu acabar o vídeo Eu já ia acabar o vídeo Mas Como aqui Ela está aqui Até o próximo vídeo Falou E Fui Fui